Pessoal, só passando aqui para reinterar, foi lançado o vídeo para que pudéssemos angariar fundo suficiente para a construção do nosso alojamento para o congresso de abril. Cremos que Deus há de operar um milagre e você pode fazer parte deste milagre. Entre em contato conosco, faça sua contribuição, ajude-nos compartilhando esse vídeo e certamente o inimigo não triunfará e em abril teremos condições de receber pelo menos 300 pessoas aqui que certamente vão ser muito beneficiadas com tudo aquilo que irão aprender nesse lugar. Contamos com vocês mais uma vez.